Denis, quero tirar uma dúvida com você, que você puxou um grave profundo, agora há pouco, aqui no Bom Flávia Vegetta. Você puxou, você tem a voz mais grave, né? Sim, sim. E eu vou te mostrar um trecho de funk raiz aqui. E eu quero saber o que aconteceu com um especialista que estava aí todo esse tempo. Bota o funk raiz. Não, não, vai, vai. Vamos balançar. Quem é flamenguista, levante a mão. Quem é flamenguista, levante a mão. Vamos lá. Quem é flamenguista, balança as mãos. Quem é flamenguista, balança a mão. Balança, 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 balança. Negão, balança, balança. O que houve que os funkeiros, quando eu era criança, na minha formação, eles cantavam lá em cima? É, pô. Eu vou te falar. O que houve que agora todos eles são... Quem é flamenguista, levante a mão. É o tom, né? Todos engoliram o Mr. Catra. Eu acho que é mais o tom mesmo. É o tom mesmo. O que aí, tá sempre naquela coisa do grito. Grito, pô. É uma transição essa época, né? É uma transição das montagens de galera. Agora vai falar o raiz, né? As montagens de galera. Você lembra? As montagens de galera, de corredor. Então é uma transição pra era popozão, entendeu? Vamos dizer assim. A era de dança. Então ainda muita música de dança ainda tinha... Vai, popozuda! É, é. Ainda tinha aquela coisa do grito da galera, sabe? E agora a coisa vai se transformando e tal. Inclusive quem tá cantando essa é o Cabo. O Cabo que é do... Tira a camisa. Tira a camisa. Então assim, é... Começa a rodar. É, e ele tricolou. E eu falei, mas canta aí, qualquer flamenguista levanta a mão. Mas ele insistiu na época lá e ele acabou cantando. Deu certo, pelo visto, né? Deu certo. É, eu tenho exemplo do funk mais atual. E nosso menino Jess, se tem jogo do Mecão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha. Hoje tem burro do Gabigol. Aí! A torcida dá um show, pode levantar plaquinha. Hoje tem burro do Gabigol. Tá fluindo o Gabigol. É o tom, né? Agora tem isso lá embaixo e tal. Acho que é uma fase, é. É a fase. Daqui a pouco vem de novo o grito. Pode ser, pode ser. É, porque realmente, você imagina, você tá aqui num ambiente de... É, o jantar, é um ambiente pop, né? Num churrasco, aí vem alguém... Em família. Quem é de cara levanta a mão! Isso aí fica um pouco complicado pra você conviver socialmente. É mais fácil. É, eu pego o... Já sou, mostrei! O cara tá ali, é o bobô, o grande bobô. A gente é herói, tamo junto. É, porque eu sou raiz, cara. Eu gosto, assim... Gosta da pressão, né? É, acho muito mais maneiro. 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 É... É, acho que aqui nós está aqui...